Olá, eu sou Guilherme Logulo, ator, cantor, bailarino, atualmente fazendo Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo. E foi por conta de Nelson Gonçalves que eu conheci o trabalho da Lu. A gente estava na semana de estreia e a minha parceira de cena, Julie, me apresentou a Lu para fazer um trabalho para a gente se preparar e poder apresentar da melhor maneira possível. E foi um dos melhores encontros, eu acho, de carreira, por conta de ter essa sensibilidade, de ter esse carinho, de ter essa atenção com a nossa voz, que é o nosso instrumento mais precioso e o que a gente mais utiliza no teatro musical, principalmente. Então, o trabalho de tubo, o trabalho com os exercícios, me levou para um lugar de técnica muito mais valioso para eu usar no meu dia a dia, nas minhas apresentações. Então, foi um encontro incrível profissional e com uma amizade também, porque é uma pessoa que não tem como você não grudar, porque é tanto carinho, tanto amor e tanta troca positiva, que eu só indico para todo mundo e falo gente, cuidem da voz, vão e busquem os profissionais necessários para que a gente tenha sempre uma educação vocal e uma saúde vocal preciosa. Então, essa é a minha dica. Obrigado por tudo, Lu. Um super beijo. Estamos juntos sempre.